Dona Norma 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 A força de zumbia nos guiar Nós dizemos, vamos cantar, vamos cantar Vambores vão em voar, a festa vai começar O meu batu traz a força do direito A puxa verde é que zumba, amor Salve a princesa, rindo o povo negro Vambores vão em voar, a festa vai começar O meu batu traz a força do direito A puxa verde é que zumba, amor Salve a princesa, viva o povo negro Vambores vão em voar, a festa vai começar O meu batu traz a força do direito O meu batu traz a força do direito O meu batu traz a força do direito A força do direito é que zumba, amor A gente não se torna, a gente não se torna A gente não se torna, a gente não se torna Eu posso entrar no meu batu traz a força do direito A tristeza do direito é que zumba, amor O meu batu traz a força do direito A pele que chora, a pele que esforça será o teu valor Que traz minha vida ainda no ar, que eu manja A pele que chora, a pele que sangra será o teu valor Que traz minha vida ainda no ar, que eu manja Abordei, abordei, na terra do sol e do mar águas E nas luzes, viram o derradeiro A luz do céu, a máfia, leira, que leira A busca deixar, a cada do ar, não tem dia a pensar Senhora, senhora, do roteiro, a nossa senhora Aos festos, a mortas do seu altar Minha bateria, o que é? É puro balanço, meu irmão O astro não é aqui, é aqui Nas centros, namores vão errar Minha harmonia, que canta e quebra Olha a diretoria Minha coalição de frente A mancha verde É que soma, meu amor Entra em cena, ator maior Minha coal! Minha coal! Minha coal! Minha coal!